Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer o tão pedido corte em V, chegou aqui no salão e vim gravar pra vocês, tá bom? Assim, foi bem rapidinho, foi simples, não é um corte em V com camadas, não é um degradê, é só um corte em V básico. A cliente também não queria tirar muito do cabelo, então ficou ainda bastante pontas finas, porém eu já falei pra vocês que eu respeito muito a decisão da cliente, eu falo pra ela, e isso aqui é melhor pra você, mas se ela disser não, não quero, eu também não vou dizer que é pra ela fazer uma coisa que ela não quer, tá certo? Vamos lá, pro passo a passo. Como é que você vai fazer pra começar um corte em V? Você vai dividir assim o cabelo, vocês estão vendo, ó, no meio, bem no meinho, de cima até atrás, tá vendo que tá bem dividido, bem no meinho, você vai pegar todo esse cabelo que tá de um lado, né, o lado que você vai começar e puxar pra frente, e detalhe, você vai pedir pra cliente baixar a cabeça, ó, olhe, e virar pro lado de lá, o lado contrário que você está com o cabelo, tá vendo? É pra ela fazer isso. Memorizem. E aí você vem puxando pra frente, bem, pinteia bem, alinha bem esse cabelo, tá certo? Deixa bem alinhadinho, olha a quantidade que é pra ser cortado, prende, quando você segurar no dedinho, assim que nem eu segurei, você pode puxar pra trás e cortar, tá? Mas segura bem, não deixa esse cabelo folgar não. Antes de você botar ele pra trás, ó, pega um pouquinho do que você já cortou e junta com a parte da frente, tá vendo? Junta com a parte da frente, que é a mesma lateral que eu estou cortando, e usa ela como medida, tá? Não vai cortar da sua cabeça mais, a cliente só precisa dizer a quantidade que vai ser cortada a primeira vez, ou aquela primeira vez que você cortou, você vai usar de medida pra cortar todo o cabelo, olha, e quando você joga pra trás, você já vê o efeito, ó, o efeito de corte em V, a frente um pouquinho mais curta e atrás mais comprido, só que ainda assim, gente, não vai ficar perfeito, quando você joga pra trás, você vê alguma falinha, você vai só corrigindo, é jogo de cintura, tá? Depois que eu coloquei pra trás assim, ó, se eu vejo alguma pontinha passando, algum defeitozinho, eu vou ir a paro, mas o desenho do corte em V, ele é feito assim, você joga ele todo assim pra frente e vem cortando, beleza? Mesma coisa, vou fazer do outro lado, agora como eu vou fazer do outro lado? Eu pego uma medida desse que eu já cortei, esse que eu já cortei, eu pego um pouquinho dele, ó, reparem, tá vendo que eu vou fazer agora pro lado de cá, eu vou pegar um pouquinho dele e vou puxar junto com esse que eu ainda não cortei, pra ter a medida, como eu falei, eu sempre vou ter, pra ter o meu, é, pra ter fazer o corte total, eu tenho uma base, olha aí, ó, não tem medida assim certinho, não preciso pegar bem certinho, não, eu sei que se eu pegar assim, vai dar certo, eu só preciso saber o tamanho, e assim, corta exatamente no mesmo tamanho que eu cortei o outro lado, ó, e faço a mesma coisa, ela baixa a cabeça e vira pro lado contrário que eu estou cortando, tá? Tá vendo? Ó, pro lado de lá, e aí vou puxar, vou, vou esticar, alinhar bem direitinho, ó, e cortar exatamente onde a mecha que eu cortei lá do outro lado está marcando, pego o cabelo, agora a parte da da frente ela já pode levantar a cabeça, porém, eu quero que ela continue olhando pra lá, e aí vou usar, fazer a parte da frente tirando como medida a parte que eu fiz embaixo, entenderam? Acho que deu pra entender, né? E aí corto, jogo todo o cabelo pra trás, e aí vou olhar, observar se tá todo direitinho, se tá faltando alguma mexinha, se tem alguma ponta passando ou não, e vou só igualando, gente, agora pra você ver se tem alguma ponta sobrando, você tem que deixar o cabelo bem alinhado, pra você não fazer besteira. Alinha bem, pra você ver, olha, dá pra ver uns fiozinhos passando aí, mas é porque, enfim, ela não deixou também eu cortar muito. Tem alguns fiozinhos passando, eu venho aparando eles, e alinhando, e aparando, e deixando exatamente como deve ficar. Esse corte todo que eu acabei de ensinar pra vocês, é pra você ter noção. Se você botar o cabelo todo pra trás, e cortar num formato V, não vai ficar, gente. Ele vai, se você jogar de outro jeito, se a cliente pintear o cabelo de outro jeito, não vai ficar em V, tá? Então, você precisa fazer assim, e aí, se você quiser que o cabelo fique em V com camadas, é simples, é só você elevar, elevar a mão pra cima. E aí, eu tô cortando a franja. Pra você cortar a franja e ela ficar em degradê, você tem que dividir em um triângulo, você tira a franja no formato de triângulo, e joga pro lado contrário que a cliente joga, escova o cabelo, tá certo? Joga pro lado contrário, e corta. Bem simples. Se a cliente joga o cabelo pra cima, ou costuma ficar mudando de lado, você corta no meio, tá bom? Pega no formato do triângulo, e corta no meio. Aí, eu arrumei a cabeça dela bem direitinho, pra ver se tinha alguma parte passando, ou se o corte tava direitinho. E aí, quando eu vejo que tá tudo ok, eu finalizo, faço uma escova, eu fiz um tratamento nesse cabelo, aí eu vejo direitinho, tá tudo ok, eu finalizo, faço uma escova, e pronto. Pra você que tanto me pediu esse vídeo, gente, deixe um like aqui pra eu saber que vocês gostam de vídeo de corte, tá bom? Sempre que aparecer aqui, eu vou trazer. Esse foi o resultado final, depois que eu finalizei, tá? E esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.